Mais que quilômetros de asfalto, uma estrada das grandes mudanças. É um horizonte que se abre para quem sonhe ir além. É o elo entre as belezas do nosso estado, que aceleram o turismo e que abastecem de oportunidades toda a região. Uma nova estrada convida o progresso para morar na cidade. É conforto e segurança para quem transporta na carroceria as riquezas do nosso estado. E também diminui a distância entre você e aquela visita que vai passar um mês na sua casa. Programa Abrindo Caminhos. Você vai descobrir como construtoras de Mato Grosso estão transformando estradas em grandes mudanças.